O Pai Amor, Senhor é Monde Se a dame é bom e nos contraiu O Pai Amor, Senhor é Monde Se a dame é bom e nos contraiu 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 O W W O W O W O W O W O g Contraiu Se a dame é bom e nos contraiu Música Tu me fazê-tout, tu vas trouver Tu n'avais pas mangé la pôte A gente vai perder seus pais Oh, 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 oh São Deus que nos traiu Amor 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 Amém Amém